É, saiu o novo trailer do Coffee 15 E foi um alvoroço tremendo esse novo trailer Sendo que é um trailer de um minuto E que mostra muito pouca coisa pra falar a verdade O que dá pra se ver é o estilo gráfico que vai ter os personagens e o jogo Algo que me chamou muita atenção e que não vi muita gente falando Mas que pra mim ficou evidente É que a proporção dos personagens está bem diferente Ela está muito parecida com os Street Fighter Em que mãos e alguns dotes, tanto masculinos quanto femininos São bem exagerados E os personagens que apareceram O Shunei, o Kyoko Zanagi, o Benimaru A Mai Shiranui e a Leona Esses personagens não apareceram em gameplay Apenas visualmente Eu achei muito pouco Não sei de vocês, mas eu achei muito pouco Em razão da grande espera Que é The King of Fighters XV Aí você vai falar assim, mas e Sui? Por que você está falando isso? Que espera que é essa? Bom, a história desse jogo Ela é bem complexa Principalmente porque o The King of Fighters XIV Ele foi lançado com bastante críticas Por parte tanto dos jornalistas Quanto do público Quanto de nós que jogamos Ele pareceu um jogo mais lento Os gráficos eram bem ultrapassados E assim, o jogo não era lento Eles compararam Até tem vídeos na internet Que comparam o The King of Fighters XIV Com o 2002, por exemplo E o jogo, ele é da mesma velocidade Mas parece que esse novo estilo gráfico O estilo gráfico do The King of Fighters XIV Ele dava a impressão de ser um jogo mais travado E aí, você vai me perguntar Como sempre, né? Mas e Sui? Por que eles estão falando tanto desse Coffee XV? Olha só Vou explicar pra vocês direitinho Como sempre eu faço O Coffee XV foi anunciado oficialmente Na EVO de 2019 Quer dizer O maior campeonato de jogos de luta Cedeu um espaço Pra mostrar o trailer Do The King of Fighters XV E o trailer foi extremamente impactante E eu vou mostrar pra vocês O trailer não falava nada Ele só dizia Coffee XV The King of Fighters XV Em desenvolvimento Só esse em desenvolvimento Deixou a galera alvoroçada Tem algo que me chamou muita atenção Nesse trailer E que eu vou comentar com vocês depois É que tinha O logo da EVO Evidentemente Era o evento Na qual foi apresentado Pela primeira vez O Coffee King E também tinha a logomarca Do Playstation 4 E outra coisa Era que o jogo Ia ser lançado em 2020 Claro né Não foi lançado em 2020 Porque nós estamos em 2021 Já E também em 2020 Ocorreram vários outros problemas Que a gente nem precisa citar Né E depois desse teaser A gente não teve mais informação Nenhuma sobre o Coffee XV Até que a gente chega em dezembro No dia 4 de dezembro De 2020 Em que o produtor do jogo Yasuyuki Oda E também O diretor criativo Eisuke Ogura Eles fazem um vídeo Que tá no canal oficial Da SNK Falando como que anda O desenvolvimento E mostrando O design de três personagens Shunei Kiyoko Zanagi E Benimaru Essa entrevista Entre aspas Ou declaração Ela gera Um outro trailer Um trailer Que mostra exatamente O desenho A arte Desses personagens Que eu acabei de citar As expectativas estão bem altas Sobre esse Coffee Tem muita gente Que adorou O teaser trailer O que me incomoda Eu não vou falar Que eu não gostei Eu achei até Bem interessante O que me incomoda É não ter gameplay Porque o estilo gráfico A gente já meio sabia Que ia ser um pouquinho Street Fighter Muita gente queria Que fosse até Em pixel Mas a gente Tá em outros tempos A SNK É outro Um jeito De fazer jogos De luta Agora É outro Principalmente Porque eles são jogos Que são voltados Hoje Para o competitivo Outra coisa Que gera muito hype Em cima desse jogo É a placa A Unreal Engine Graphics É uma outra placa gráfica Que não é do Coffee 14 É uma placa gráfica Que foi utilizada No Samurai Showdown Que é um jogo Que todo mundo Tá gostando demais Então se ela vai Tá na mesma placa Então provavelmente A jogabilidade Vai ser bem parecida E tal Claro que tem Algumas outras coisas Que eles estão passando O Season Pass 3 Do Samurai Spirit Do Samurai Showdown Que eu acabei de falar É Novas versões Do King of Fighters 14 Isso tudo Deixa a galera Não tão hypada Porque Eles querem saber Mesmo de novidade Querem saber mesmo Do Coffee 15 Eu já tinha parado De gravar Mas eu esqueci De um detalhe Vocês se lembram Que eu falei Daquele teaser Que apareceu Na Evo De 2019 No final Tinha o logo Do Playstation 4 Não é mesmo Pois bem Nesse trailer Que passou ontem Não apareceu Plataforma Não apareceu Em qual plataforma Vai ser lançado Esse jogo Eu acho E tenho quase certeza Absoluta Que ele vai ser Um jogo multiplataforma Porque é um jogo Que todo mundo quer E vai ser um jogo Competitivo Então a SNK Não ia ser boba De deixar apenas Exclusivo Em uma plataforma Até pode ser Que ela passe A ser lançada Em uma plataforma Mas depois Ela vai estar Em todas Pode ter certeza E aí né Esse negócio De não passar Em qual plataforma Vai ser lançado Dá a entender Também Que tem aquele rumor De eles terem Um videogame Um outro console Um Neo Geo novo Em 2021 Mas será Que vai ter O Coffee 15 Nesse console Será que Vai ser um console Realmente Para ter Gráficos De nova geração Se bem Que eu já falei Que a gente Não viu os gráficos Ainda né E o Samurai Ele está com gráficos Medianos Não estão com gráficos Excepcionais Que saltam os olhos Mas também Não são gráficos Ultrapassados Então tá aí Eu tinha que gravar Isso para falar Que não tem Plataforma Como tinha No primeiro trailer Em 2019 Mas pode ficar tranquilo Vai estar Para todos os consoles E também Para o PC Eu tenho certeza Beleza filé Vamos continuar então Então tá aí Muita gente Me pedindo Para falar Sobre isso Mas eu quis Falar algumas Coisas concretas Eu vejo Muita gente Falando de teorias E conspirações E vocês sabem Que eu não tenho Muita ideia Para ficar pensando Em coisas Que podem vir A acontecer O que eu gosto É mesmo De falar O que está acontecendo Para você Poder Se informar E se inteirar E também Não queria falar Muito dos outros Produtos Que a SNK Está fazendo No mesmo instante Em que estão Falando de Coffee 15 Eu queria falar Somente Do Coffee 15 E de como Que tudo isso Chegou no ponto Que a gente Chegou agora Mas eu quero saber A sua opinião Você está Raipado Com o Coffee 15 Eu estou Muito curioso Me fala aí Nos comentários Ah e não se esquece Me segue No Twitter E no Instagram Arroba Vitori Sul No Instagram Eu estou fazendo Muitas coisas Eu estou postando Coisas do meu Dia a dia Estou postando Fotos de itens Que eu ainda Não mostrei Aqui E no Twitter A gente pode Conversar sobre tudo Então me segue Lá Arroba Vitori Sul No Instagram E no Twitter Eu sou o Isui Obrigado a você Que viu o vídeo Até aqui E até mais